e o barbeiro tem família mas sim e o barbeiro tem família mas sim O que é isso? o caldo os caras menos 80 mané a gente ia rajada de tirando essa porra não é possível não é possível é ao menos 80 rapaz ao menos 80 aí deles aí caralho mano eu tô falando viado esses cara aqui vai me deixar de cabelo branco viado vou ficar calvo aí vai sair uma notícia no jornal calvo aos 20 anos entenda o caso streamer calvo de 20 anos mané o caralho mané para onde esse cu de apito tá ainda o caralho mané tem um caralhinho aí eu não vou cantar mané botar aqui e me adaptar doing lendo que covo de cabelo branco mas não vou ficar calvo de cabelo branco mané cara não não dá cara não dá não dá olha eu morrendo aqui ó 321 para abrir no escadão aqui ó do nada mané o leão da brecha e aí tem mais um né não tipo assim tem um mirado água aí para reforçar mané que é um já não é o bastante os cara bota dois né você mata um opa tem mais um pãozinho é por essa não esperava os caras surpreendem mané surpreendem lá de gr lá ele tá avançado de gr e de bl onde que ele tava tava na base mané aí eu falo para vocês o que e agora giovani e agora o que fazer não tem que fazer fazer mané tu tem que ficar aqui ó safadão rc é isso você tá tranquilo com a sua saúde mental não passa isso é um conselho que eu tô te dando como amigo mané como amigo eu vou buscar esse lazarento aqui caralho é dois eu esqueci velho esqueci desse leve detalhe só que é eu vou colocar dois opa tem mais uma né né não era o suficiente vou colocar mais um né eu não tô falando cara de gr vocês querem ruxar cara de gr eles ruxa meu deus cara cara na moral calma pão calma o meu peru filho da puta tá me afundando em toda partida tá quatro para oito esse alto nessa merda cai contra fica 38 barra um e vem falar calma pão calma pão vai se fuder você também moleque ai 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 em ai 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 eu não vou perder o meu peru mulher que porra nem matou o cara base aí tá se preocupando com vai ser um c4 idiota vai ser quatro que vai ganhar essa merda não seu desgraçado agora eu não o barbeiro tem família tem mané o amigo é barbeiro e ele tem família cadê abre aí o desgraçado tira a cara o meu peru mané porra procurando o zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu cupom acesse a descrição o engraçadinho a gente nunca peguei meta na vida só é a vigésima conta que eu prometo isso aí pessoal eu só passo raiva eu tô a vigésima vez prometo já ele não tá entendendo a situação a vida não tá entendendo nessa luta ainda rio ainda essa conta aqui tá macumbada filho conta que não sobe não compensa baixar o meu coração em 2022 se você é um cara bem de saúde mental eu não te recomendo se você já é um pouco perturbado igual eu baixa joga passa raiva e é isso o filho vai te dever uns favores depois da célula job vai me dever mil reais pelo meu tratamento mental que eu vou ter que fazer sofia tá de brincadeira e olha cadê teu fuzil jogado ao cuba ao cuba teve a chance teve oportunidade vai fazer merda sabia via cara por que que ninguém é tão burro tipo assim via não na moral vamos tentar entender aqui a mentalidade do cara ele viu o o amiguinho do time trocando tiro dentro do homem e o cara tá trocando tiro com o amiguinho dele tava de lado para ele mas o que 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 ele faz ou vou ficar parado mané vai vai que ele consegue matar né eu não posso abrir para ajudar meu amiguinho não mano eu vou ficar parado aqui fora aqui ó esperando sei lá vai que um rinoceronte brota aqui na minha tela e acontece alguma coisa né por que não e ficou lá cuba cuba 2d king né aí eu dou tab ele tá 5 para 2 eu pergunto para vocês mas da onde ele arrumou esses cinco quilos da onde veio cinco quilos de cuba mané e o cuba ele é como é que fala mané beiter viado tava beitando o time filho sai daí mas volta para dentro volta para dentro eu te banhei para ele por isso mas se fude sozinho aí vou te ajudar também não é isso confia no teu potencial que eu perguntei para você no t-s você me respondeu no ato acabei de ver aqui o meu deus meu time é louco mas eu vou pegar essa merda aqui me deu o pé já não vai dar não boa noite e ele começa a matar do além porra filho ele tá oito para quatro gente eu não sei de onde tá saindo essas que o dele não mané olha lá viado ele tá executando os caras e não dá para entender como filho é o cuba filho é o cuba o cara vem certo né aqui mano é certo do nada que loucura confiou nos 10 segundos de dele e da leve e tá de sacanagem mas né tá de sacanagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí o meu reais cadê la job ou deveria cobrar isso aí mesmo já é só para mim como pagar o tratamento de que eu tenho que fazer com cada conta que eu vou treze anos né E aí E ainda bem que ninguém tem essa figurinha E aí 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 Que tá acontecendo falta cinco pontos agora eu vou ficar louco Sofrendo com asções em seu ping No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com a Ações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo games e o boost VS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que só performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu o meu cupom moleque é o que tava afundando o meu time igual merda agora contra ele já vai matar esse desgraçado hein caralho rapaziada é que vai se fuder fica vivo ganha arrombado glamourosa e lembra dela na sala passada 0-9 mané tá com essa marra toda mesmo eu tô com drentinha aqui no meu lado vou ganhar todas é essa culpa só qual que vai ser a estratégia aqui dessa sala gente eu sei que eu não vou ganhar então o que que eu vou fazer eu vou me esforçar para ficar de ace do meu time e ganhar cinco pontos e o pabana é perdendo é isso os tonks os tonks mané e aí e aí o cara do nada cara do nada os cara abre mim mané e aí e aí e aí e contar o cara de cabelo aí 20 reais já vamos lá mas né tô tô na meta viado só matar dois aqui eu tô no lucro eu preciso matar dois esse round fazer meu time render viado se eu fazer isso acontecer vou matar um passo a frente ó e aí e aí fodeu engraçado que os caras só fica de mira lá atrás né os caras tá numa confiança quando monta timezinho fica numa confiança só precisa da primeira aqui ó tá só da primeira e isso vem isso maninhos vem tá se meu time fazer esse round meu time vai querer jogar isso no lado aí eu tô fudido e vai subir uma janela aqui já 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 vou matar o menino tá de sacanagem né cara tem um cara dentro é glamourosa né uma glamourosa aí ó essa calcinha dura do caralho e a funda em todas e tava metendo uma marra na porra de f3 ainda mas né morre logo aí aí boa garoto é agora mané única coisa que eu tenho que fazer é roxar meio e levar e levar pelo menos dois bonecos aqui viado porque eu sei que os cara vai roxar meio é só levar dois bonecos aqui eu tô muito no look tá de sacanagem maluco tô morrendo atrás das coisas cara a gente mistura até já não vai dar bom viado eu tô tô sentindo ainda tá que pariu velho ó glamourosa né que tá viva olha essa mané essa mina não porra vai fazer uma chapinha cara porra para descartar velho sei lá vai vai fazer máscara de café mané porra tava carinhando caiu no meu time já viado me dá essa aqui ou vai sim ó me dá só essa aqui o zinha só o vídeo de gay né não vai e vem o desgraçado isso abre aí não não abre assim não porra tá de patinete mané desgraçada aí a foda aí é foda e a como assim como não nos montou dois qual foi dessa mina velho tava afundando tava zero para nove no bagulho do nada mano e o nada tá matando 30 pô esse cara aqui tem 500 hertz viado só ele filha e aí você foi bem pô rapidez bem glamourosa vim mané vim glamourosa tá abre aí abre vem mané vem mané eu quero a glamourosa ela que não vai buscar vamo caralho vamo time mete aí e faz o caí lá lá blá blá bla 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 fazer coixinha na casa do caralho mano o caralho o hitbox bugado rapaziada Ah, duvido a Glamurosa Pegar meu waist agora, duvido Filho, duvido Mané, agora essa Porra, essa calcinha dura não vai pegar nunca É agora, mané, é agora É a hora, rapaziada, é a hora, é a hora Ih, cara, dá pra ganhar, hein, mané Aí vou pra Mito com estilo, viado Porra, ganhando ou perdendo Alper Mito, fé Cadê esse menino? Tá pro caralho Ah Calma, calma Calma a tropinha, aqui, ó Ah, mané, duvido Pegar meu waist aí, ó Ganha essa merda aí Eu permito É isso Chama, mané Muito ruim Teu pai, ô vagabunda É isso, mané É isso Porra, fi Nem vai ganhar Minha preocupação não era ganhar Minha preocupação era o par Ha, ha, ha Tchau 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 Vamos lá.